Um posto de combustíveis é lacrado pela polícia civil. O posto que fica no anel viário na rotatória da Avenida Laranjeiras estaria vendendo combustível sem procedência e utilizando a bandeira de uma empresa sem autorização. O posto já tinha sido notificado pela empresa uma vez, mas não tomou nenhuma providência. Policiais civis da DIG, a perícia e representantes da empresa estiveram no local. A polícia constatou também que o posto não estava emitindo cupom fiscal para os clientes, apenas um recibo simples de papelaria. Por isso, o estabelecimento foi lacrado e o gerente foi levado à delegacia.